Em Prudente, o Corpo de Bombeiros teve bastante trabalho para conter um incêndio em um posto de combustíveis desativado. O fogo atingiu a loja de conveniência do posto no Jardim Tropical. Segundo os vizinhos, o local é utilizado por usuários de drogas e moradores de rua e possuía uma grande quantidade de lixo, o que contribuiu para que o fogo se alastrasse rapidamente. De acordo com os bombeiros, o incêndio pode ter sido criminoso, mas nenhum suspeito foi identificado.